Agora você vai ouvir um CD de qualidade. Joga a mão aqui em cima e começa a lutar. Vá! 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 e aí rapaziada? Feliz ano novo pra todos vocês, E eu peço encarecidamente que vocês Joguem a mãozinha direita em cima Fechada A mãozinha direita em cima Fechada Fechada E no três vocês gritem o vá com a gente Um, dois, três Eu disse feche atenção Porque eu vou lhe falar Quero ver você fazer Vou me fazer Então vá, vá, vá Vá, vá, vá Vá, 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 vá Vá, 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 vá Olha o balanço, amor Chega pra cá, entre no clima E pode vir, menino, menina E nesse balanço é todo mundo junto Nós em tua dança Quando eu mandar, eu sei que você vai Se você vai E entre no clima, você vai gostar Você vai fazer, não vai querer parar Jogue um braço pra frente, outro braço pra trás Olhando pra bunda, não mostra Tem que olhar no bumbum e vá Como é que é? Como é que é? Então pega o nadal Pega o nadal Olha o balanço aí, gente E fecha atenção no que eu vou lhe falar Quero ver você fazer Olha o balanço aí, gente Olha o balanço aí Então vá, 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 vá Vá, 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 vá Vá, 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 vá Então chega pra cá Vá, 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 vá Chega pra cá Vem que no clima Pode vir, menino, menina E nesse balanço é todo mundo junto Fazendo a dança Quando eu mandar, vai E sei que você vai Se você vai Como é que é? E quem gostou O nome da música é Gordinha, mas é o quê? É Gordinha, mas é o quê? Mas é o quê? Então, prepara Que é direita, esquerda Direita, esquerda E chama aí, irmão Chama aí, irmão Chama aí, irmão Oh, 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 oh Segura aí Segura aí Segura aí Vocês não entenderam, não? Entenderam, não? Depois do passinho É direita e esquerda Mais uma vez E quem não souber o passinho Pega aqui no short Chama aí, irmão Chama aí, irmão Ô, Flavinho Oi, Piusa, oi Antes de mais nada Eu gostaria de Falar um feliz ano novo A essa galera Então, mano E eu gostaria que você E todo mundo aqui presente Pensasse numa mulher gostosa Eu já pensei Pensou? Eu aposto que você E todos esses homens aqui presentes Pensou naquela mulher Que tem o perdão Os perdão Tem a barriguinha sarada Exato Que anda malhando na praia Se preparando pro verão Ah, tô ligado Só de que você Dito aqui nesse momento Vai mudar toda a concepção Com relação a mulher gostosa Então deixa que eu Vou explicar, rapaziada Quer ver? Manda Lá vai eu, netinho Lá vai eu, lá vai eu E pode até estar um pouco distante Do padrão que você quer Mas ela é tão sensual Afinal, é mulher Eu rebolado no corpo E faz o negão ficar louco Que nunca provou Olha o passinho Não sabe que está perdendo E é gostinha Mas é gostosa E é gostinha Mas é gostosa Tô gostinha Mas é gostosa Mas é gostosa E ela é minha mocinha Mas é gostosa Mas é gostosa Tô gostinha Mas é gostosa Rapaz Mas é gostosa Mas é gostosa Essa parte agora Qual parte? Qual parte? É pra aqueles caras Que vivem sonhando Com aquelas modelos magrelas Ah, tô ligado Só que dentro de casa Tem uma toda rechuchudinha Ah, essa rechuchudinha eu gosto Exato A pegada de Brata Gil Então vou largar uma ideia Pra essa rapaziada aqui Manda Ela tem um papo legal Afinal ela é tão sensual Ela que vem em sua cama Já nos diz que te ama Se eu lhe dar um palpite Mulher perfeição não existe Mulher tem que ter barriguinha Mulher tem que ter celulite Mulher tem que ter barriguinha Mulher tem que ter celulite Mulher tem que ter barriguinha Mulher tem que ter É gostinha Mas é gostosa E é gostinha Mas é gostosa Tão gostinha Mas é gostoso E é gostinha Mas é gostosa Mulher tem que ter barriguinha Mas é gostosa Mas é gostosa Tão gostinha Mas é gostosa Olha o passinho aí E vou me apertar um pouco distante Do padrão que você quer Mas ela é tão sensual Afinal é mulher E o rebolado no corpo E faz um negócio E tá louco Pega o papo E vou logo dizendo Não sabe Mas é gostosa Mas é gostosa Tão gostinha É gostosa E é gostinha Mas é gostosa Mas é gostosa Mas é gostosa Tão gostinha Mas é gostosa E é gostosa Ela tem um papo legal Papo em hora do sujo Se você pode ver Coloca nem em sua cama Vídeu a noite Isso que te ama E vou lhe dar um palpite Mulher perdição não existe Mulher tem que ter barriguinha Mulher tem que ter Mulher tem que ter barriguinha Mulher tem que ter barriguinha Mulher tem que ter barriguinha Mulher tem que ter E é gostinha E é gostinha Mas é gostosa Tem um motinho É gostinha E é gostinha Mas é gostosa É Gordinha É Gordinha Tão Gordinha Não importa se é magrinha, se é gordinha O que importa é que tem que ser mulher E no final das contas a gente Segueira a mão Pode lançar mais uma nova aqui pra vocês? Pode lançar mais uma nova? Mais uma nova? Um, dois Um, dois, três e Agora vocês tem que fazer o floct, viu? Aprenderam aí? Aprenderam? É Floct, 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 floct Aí atira Entenderam? Valendo, valendo, valendo Chama aí Um, dois, um, dois, três e Foct, floct, 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 floct Não é pra errar na hora da música não, hein? Sai daí, artista Vamos embora Eu quero esclarecer your Foto Isso Você quer Foto Foto Você quer Foto O Toque 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 Recheio de irritation música é a fantasia pra verificar Nessa viagem E agora, e agora, e agora Flote, 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 flote Flote, flote, flote Flote, 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 flote O bate e rebate O som verde de chocolate O bate e rebate Como é que é? Como é que é? Como é que é? Flote, 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 flote Flote, flote, flote Geraldo! Flote, flote, flote Que é que é? Como é que é? Como é que, brinca? Flote, flote Flote, flote, flote E agora? E agora? É bom, bom, bom O bate, rebate É bom, bom, bom O som é de no chocolate É bom, bom Bate, rebate É bom, bom E agora? E agora? Foarte, fofaste, fofaste Foarte, fax, 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 fax Flax, 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 flax. Chama aí, varão! Flax, 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 flax. Olha o seguinte, na hora do flox, não é pra botar a mão assim, é pra passar, a mão tem que fazer o alto assim, ó. Tem que fazer esse processo aí. No três o flox aí, no três, ó. Um, dois, um, dois, três e flax, 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 flax. É isso aí. Agora com vontade, bota mais energia aí. Ó, meu irmão, cadê ele? Filma a rapaziada aqui, filma a rapaziada, na moral, vem cá. Agora eu quero ver se vocês não vão sair. Filma a rapaziada aí, daqui, 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 vem aqui, vem aqui, vem aqui, vem aqui, vem aqui. Daqui, daqui. Gente, uma soma de palmas pro cameraman, que ele... Dá uma, aquela sacadidazinha. Dá aquela sacadidazinha. Bora, meu irmão, tá... Bora, rapaz. Aquela devagarzinho, devagar... Ah, devagarzinho, meu irmão. Bota um pé na frente, um pé na frente só. Agora você faz aquela sacanagem. Ai, puxetoso. Olha, aqui mesmo, fica aí, pra você filmar isso agora. Agora é todo mundo, hein? Um, dois, um, dois, três e... Uma salva de palmas pra vocês, que isso tá gravado. Vai, puxetoso. E olha a vida 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 E eu estava E olha a vida 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 E você E olha a vida 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 E agora E olha a vida 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 E olha a vida